E aí, tudo bem? Então, eu sou Daniel Oliveira e vamos para mais uma aula do sétimo ano de matemática. Objetivo. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda sobre a geometria, se aprofundando no conhecimento sobre triângulos, quadriláteros e circunferência. Roteiro. Triângulos, quadriláteros e circunferência. Então, triângulos sabemos que são polígonos de três lados. Eles podem ser classificados principalmente de duas maneiras. Quanto ao lado e quanto aos ângulos. E um detalhe importante, salientar, é que a gente sabe que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Se é um triângulo, ele vai ter a soma dos ângulos internos de 180 graus. Classificação. Se a gente for avaliá-lo quanto ao lado, podemos classificá-los como equilátero, que é esse aqui primeiro. O que é equilátero? Equ é o prefixo que diz igual. Látero vem de lado. Como a gente pode ver aqui, todos os lados têm a mesma medida. Esse tracinho aqui é para indicar que tem uma medida. Todos que têm um tracinho igual têm a mesma medida. Nesse indicar, esse aqui é equilátero, todos os lados iguais. Esse aqui é o isósceles. E ele só tem dois lados iguais. Que é esse, pode ver aqui, dois tracinhos de um lado e dois tracinhos de outro. A base dele é de tamanho diferente. Então, ele vai ser um isósceles. E naquele último, a gente pode ver que todos os lados têm tracinhos diferentes. Um tem um, outro tem dois, outro tem três. Ou seja, tem medidas diferentes. Então, esse triângulo é o triângulo escaleno. Que tem todos os três lados de medidas completamente diferentes. Podemos classificar também os triângulos quanto aos ângulos. Pode ser retângulo, se ele possuir um ângulo reto, como este aqui. Pode ser acutângulo, se todos os ângulos dele forem menores que 90 graus. Ou ele pode ser obituzângulo, aquele último lá. Se ele possuir um ângulo maior que 90 graus. Ou seja, maior que 90 graus, só um. Um ângulo maior que 90 graus. Porque não tem como ter dois ângulos maiores que 90 graus. Já que o máximo é 180. Ele obita os ângulos, se tiver um ângulo maior que 90 graus. Vai ser acutângulo, se todos os ângulos, como aqui, Foram menores que 90 graus. Outro exemplo também de triângulos acutângulos. Esse aqui é um triângulo acutângulo, Que é um fundamento dito que todo triângulo equilátero tem todos os três ângulos, Como tem lados iguais, todos os lados são iguais, Ele é um polígono regular, Ele vai ter todas as medidas dos ângulos iguais. Então, para a gente saber a medida de um ângulo dele, É só dividir 180 por 3, que vai dar 60. Então, cada ângulo aqui tem média de 60 graus. Já que todos tem 60 graus, todos são menores que 90. Então, todo triângulo equilátero é também um triângulo acutângulo. Aqui também temos um triângulo acutângulo. Já aqui temos um triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque esse ângulo aqui tem 90 graus. Para confirmar, sempre é bom... Aqui não está mostrando a questão do quadradinho que deveria estar mostrando, Porque a gente está vendo, neste caso aqui, só o lado. Então, ele não incluiu. Mas sempre que você vê esse quadradinho aqui, É um ângulo reto. Que significa que o triângulo é um triângulo retângulo. Então, aqui, como eu falei, O triângulo equilátero tem todos os lados iguais. O lado tem a mesma medida. O ângulo tem a mesma medida. No triângulo isósceles, só tem dois lados iguais. O B e o B. E os dois ângulos aqui são iguais. O de cá é diferente. O escaleno é quando ele é todo diferentão, todo ao léu. Podemos ver aqui, conferir que a medida de todos... Temos dois triângulos aqui. E se a gente somar os ângulos internos dele, vai dar 180. 75 com 65 é a mesma coisa, vai dar 140. 140 mais 40, 180. Aqui também vai dar 180. Independentemente do tamanho do triângulo, Sempre vai ter que dar 180 graus. A soma dos ângulos internos. Aqui também é... A medida dos seus ângulos internos é a mesma. A questão é o tamanho. Ele é maior, o outro é menor. Mas são triângulos congruentes. Mas aí é outro assunto aí. Ou seja, tem a mesma medida. São proporcionais. Entendeu? Tem a mesma medida de ângulo, mas os lados são diferentes. Vamos falar agora um pouco sobre quadriláteros. É um polígono de quatro lados, cuja soma dos ângulos internos é 360 graus. Ele pode ser classificado principalmente em paralelogramos, que tem todos os lados opostos paralelos. Ou seja, eu vou mostrar aqui as figuras no próximo slide. Ou ele pode ser trapézio. Se somente, se dois ou mais lados dele foram paralelos. Vamos colocar quadriláteros. Pode ser trapézio ou não trapézio. Se não tem nenhum lado paralelo, um ou outro, como esse aqui está todo de qualquer jeito. Então, ele é um quadrilátero não trapézio. Porque não tem lados paralelos. Se ele tem pelo menos dois lados paralelos, ele vai ser um quadrilátero trapézio. E dentro dos trapézios, temos os trapézios propriamente ditos, que tem apenas, não pelo menos, tem apenas dois lados paralelos. E temos os paralelogramos, que eu falei ali na slide anterior. Que tem todos os lados opostos paralelos. Ou seja, aqui temos um paralelogramo, um paralelogramo propriamente dito. Que quando se referia a ele, a essa forma, ele geralmente, o nome dele é paralelogramo. Apesar de os de cá também serem tipos, entendeu? Mas esse aqui é o característico principal. Que ele tem aqui, o lado de cima e de baixo paralelo. E os dois lados laterais também são paralelos. Temos o paralelogramo retângulo. O retângulo é um tipo de paralelogramo. Temos o quadrado. E temos o losango. Todos eles são paralelogramos, porque tem todos os lados opostos paralelos. Agora, nesse caso aqui, temos um trapézio isósceles. Ou seja, ele só tem dois lados paralelos e tem dois lados iguais, entendeu? Esses dois lados são iguais, apesar de serem opostos. Mas não estão certinho opostos com o paralelogramo. Eles estão um assim e outro assim. Então, não são... Tem a mesma medida, mas não são iguais. Não são congruentes. Entendeu? O trapézio isósceles tem aqui base, uma base maior e uma base menor paralela. O trapézio retângulo, ele tem dois lados paralelos, aqui em cima e embaixo. E aqui, só o de cá que é diferente. Entendeu? Esse aí é um trapézio retângulo, que possui dois ângulos retos. O daqui e o de cá. Por via de regra. E temos o trapézio escaleno, que é um trapézio de qualquer jeito. Assim, tem... Só tem em cima e embaixo. Só tem dois lados paralelos e mais nenhum. Ok. Vamos seguir adiante. Temos aqui algumas características muito importantes dos quadriláteros. Cada... Isso aqui vai ser amalado. Isso aqui é um lado do quadrilátero. Isso aqui é outro lado. Aqui é outro lado. A diagonal é se você pegar... Traçar uma reta numa diagonal de um vértice para o outro. Vértice vai ser sempre um pontinho onde duas retas se intersectam. Vamos por exemplo aqui. É um vértice, aqui outro vértice, aqui outro vértice. Ele possui quatro vértices. Quadriláteros possuem quatro vértices e quatro lados. Então, temos a diagonal maior e a diagonal menor. Vai ser muito útil essa questão de diagonal na questão dos losangos. Tá? Temos aqui um ângulo e também temos o ângulo externo. Esse ângulo externo sempre vai ser um ângulo suplementar. Ou seja, ele somado mais o ângulo interno adjacente, ou seja, junto com ele, vai dar 180 graus. Então, aqui a gente pode ver aqui também alguns exercícios que a gente pode descobrir os determinados ângulos através desses conhecimentos e dos conhecimentos também de que o principal é quase delátero 360 graus de ângulos internos. Esse caso aqui tem 200 graus, 260 para 360, 100. Então, esse ângulo aqui X vai ser 100. Esse aqui, a gente vê que tem um triângulo isósceles certinho. Então, a gente sabe aqui, pelas medidas aqui, que 2X mais 2X, a gente vai somar os ângulos. Se a gente sabe, aí não tem nenhum ângulo ainda. Mas a gente sabe que a soma de todos eles é 360. Então, o que eu faço? 360 dividido por 6 vai dar 60. Então, eu sei que esse ângulo aqui é 60 graus, aqui é 60 graus e aqui é 120 e 120. E de cada mesma forma, a gente pode ver aqui, nesse caso aqui, ele parece ser um trapézio isósceles. Ou seja, os lados têm a mesma medida, mas não são, tá? Esse trapézio aí é um escaleno. Ah, Dania, mas como eu sei isso? Porque aqui ele está dando, você está vendo? Porque ele tira um quadrado aqui e os triângulos. Esse triângulo aqui, os ângulos de cá são diferentes. Se ele fosse um isósceles, um trapézio isósceles, ele teria esses dois ângulos aqui de cá iguais. Mas não tem, então ele é um trapézio escaleno. Então, a gente dá para saber aqui, usar os conhecimentos da gente para descobrir o valor de x e de y. Como assim? Eu sei que o quadrilátero é 360 graus, a soma dos ângulos internos e do triângulo é 180 graus. Então, aqui é só eu pegar, sei que aqui é 90, sei que aqui é 90, aqui é 90. 117 para 180 vai dar 63. E lá já vai ser diferente. 90 mais 34 vai dar 124. 124 para 180 vai dar 56. Então, o ângulo y vai ser 56 e o ângulo x vai ser 63. Ok, a gente pode ver que a soma dos ângulos internos vai ser 130 e 60. Estamos provando aqui. Somou aqui 107 mais 93 mais 78 mais 82. Deu 360. E os ângulos complementares, os ângulos externos, também do quadrilátero, deu também 360. Então, vai ter vezes que você vai ter o ângulo externo e não vai ter o interno. Aí você, sabendo disso, você vai ter que descobrir o interno. E vai ter vezes que você vai ter o interno e quer descobrir o externo. Aí você, sabendo disso aí, você já sabe como fazer direitinho. Então, circunferência. Circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano que são a mesma distância de um ponto deste plano. Vou mostrar aqui a circunferência que eles... Vou mostrar a circunferência aqui no próximo slide. Ok. Circunferência é só essa linhazinha roxa de fora, tá? Ok. Outra circunferência, essa linhazinha laranja. Outra circunferência, essa linhazinha preta. Aí você me pergunta, Daniel, e qual é a diferença do círculo para a circunferência? Bom, meu querido, circunferência é só a linha. Então, o círculo é formado pela delimitação de uma circunferência. O círculo é a forma geométrica redonda, tá? E ele é delimitado, ele é limitado por uma circunferência. Então, circunferência é a linhazinha que determina ele e ele em si é o círculo, tá? Então, centro e raio. Aqui temos o centro da circunferência e todos os pontos vão estar à mesma distância. Essa distância do meio para qualquer ponto é chamada de raio. E sabemos que em qualquer lugar que eu traçado aqui para o meio, como por lei a circunferência tem que ter a mesma distância, tem que ser um círculo perfeito, Então, eu sei que o raio vai ter a mesma medida em qualquer lugar de uma mesma circunferência. E a gente representa a circunferência por C, tendo XR e X0 e YR. Lê-se. Circunferência de centro 0 e raio R. Vamos lá. Nesse caso, vamos aplicar aqui na prática. Nesse caso aqui, circunferência de centro 0, ou seja, a origem de tudo, e raio R. Nesse caso, o raio é 2, então, é a circunferência de centro 0 e raio 2. É assim que se lê essa circunferência. Vamos ver também mais algumas coisinhas importantes da circunferência, que é o arco, a corda e o diâmetro. Aqui a gente pode ver também formando um ângulo da circunferência, se a gente for pegar esse setor circular aqui. E a distância de A e B pela linha da circunferência é chamada de arco. Como pode ver aqui, é aqui um arco BA. Tem um ângulo aqui, a gente vai ver que tem vários tipos de ângulos dentro de uma circunferência. E esse arco aqui, AB, vamos ver mais adiante algumas propriedades sobre ele. A corda, o que é a corda? A corda é quando uma reta ou semirreta atravessa dois pontos de uma circunferência, que é chamada também de uma reta secante. Porque também tem a reta tangente, que a reta tangente é quando trisca só em um lugar da circunferência. E fala que é uma reta secante quando é a trisca dois lugares da circunferência. O raio, já aprendemos que a distância é do meio para cá, e tem o diâmetro. O diâmetro é igual a duas vezes o raio. É o raio duas vezes, que ela é a corda que passa pelo centro da circunferência. E ela divide o círculo em duas partes iguais, formando as chamadas semicircunferências. Como podemos ver aqui, esse ângulo, alfa, de raio R. Aqui temos em negrito, em preto um pouco mais escuro do que o de cá, o arco. E aqui essa linha C é a corda, a gente fala corda de A, corda de alfa. Sempre O vai ser a origem, vai estar sempre no centro. E vamos adiante. O arco é uma das partes em que uma circunferência fica dividida por dois de seus pontos, como a gente viu anteriormente. Indica-se o arco AB, como a gente viu aqui, AB. Quando você vai escrever isso, você escreve assim, AB e bota 1. A corda, como a gente já viu, é quando uma reta ou semirreta está entre dois pontos, atinge dois pontos da reta, atinge dois pontos da circunferência. E o diâmetro, como a gente já viu, é uma corda que passa pelo centro. E podemos dizer que todo o diâmetro, isso é a regra, todo o diâmetro é equivalente a duas vezes o raio. Ou seja, então, se esse raio aqui é dois, o diâmetro, ou seja, daqui para cá, vai valer quatro. Como se me derem só o diâmetro, digamos que o diâmetro disso aqui, daqui para cá, tem dez centímetros. Eu sei, por essa lei, que o raio, obviamente, vai ser cinco. Porque se o diâmetro é dez e o raio é metade do diâmetro, então, o diâmetro, o raio vai ser cinco, se o diâmetro for dez. Vamos para a última parte, que é a questão dos ângulos. Temos vários tipos de ângulos. Temos ângulo central, escrito, semiscrito, exterior e interior. Não vou me ater a esses três aqui, vamos ficar só nesses dois. Aqui estou só apresentando para você ter uma só ideia, mas fique tranquilo, não vai ter tudo isso. A gente apenas vai se deter a ângulos centrais, que é um ângulo que tem o vértice dele na origem. Aí pode ser aqui, pode ser um ângulo aqui, são chamados de ângulos centrais. E tem os ângulos inscritos, que o vértice, em vez de ser no centro, é na circunferência. E as semirretas que formam ele, ou as retas, vão atingir outros pontos da circunferência, obrigatoriamente. Ele é formado por duas retas secantes, ou duas cordas. No caso aqui, tem um semiscrito, que é com a reta tangente e uma reta secante, mas não importa. E aqui tem outros outros, mas não vamos estudar isso agora, não. Então, vamos ficar só o central e o inscrito. Então, o ângulo central, como a gente viu, é aquele que tem como vértice o centro da circunferência. E a medida de um arco de circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, a medida desse arco AB vai ser a mesma medida do ângulo. Então, a gente sabe aqui que a medida do ângulo vai ser igual à medida aqui do arco, em ângulos centrais. E nos ângulos inscritos, que são aqueles ângulos que tem o vértice em algum lugar da circunferência, e é formado por duas retas secantes. E é aquele cujo vértice pertence, como eu já falei, à circunferência, e seus lados são secantes à circunferência. Ok. Então, vamos aqui. E tem uma fórmula interessantíssima para você saber. Você sabe que o ângulo central, a medida do arco é a mesma no ângulo central, a mesma medida do ângulo. Ok. Mas, Daniel, e nesse caso aqui, e se o ângulo for escrito, como fica? É simples. Sabendo que os ângulos inscritos se relacionam dessa fórmula. Beta, sendo o ângulo escrito, vai ser igual à metade do ângulo central correspondente, ou à metade do arco. Então, tá, se eu digo que a medida desse ângulo central ou a medida do arco aqui é 100 graus, o ângulo escrito aqui vai ser 50. Tá, isso é uma lei. Aqui a gente pode ver o arco AB no ângulo. Então, vamos para cá. Por exemplo, esse ângulo escrito aqui não importa a posição, viu, gente? É ângulo escrito? É metade. Tá, ângulo escrito é sempre a metade do arco ou a metade do central. Ângulo central, 118 graus. O ângulo escrito aqui, X, vai ser metade de 118. Vai dar 59. Então, sempre, sempre lembre disso. Ângulo escrito, metade do central. Nesse caso aqui, aí fala assim, Daniel, e se ele me der o inscrito e não me der o central, para eu descobrir o central? O que eu faço? Operação inversa, multiplico por 2. O ângulo escrito aqui não é 41 graus, e tem X aqui. X vai ser 2 vezes 41, 82. Então, X é 82, a medida do ângulo central vai ser 82. Então, é isso. Então, aprendemos sobre triângulos, que podem ser classificados quanto ao ângulo ou ao lado. O lado vai ser equilátero, lados iguais, isósceles, dois lados iguais, e escaleno, nenhum lado igual. Ou, quanto aos ângulos, acutângulo, todos os ângulos são agudos, menores que 90. Então, pode ser triângulo retângulo, ou seja, possui um ângulo reto, ou pode ser triângulo obtuso, triângulo obtusângulo. Ou seja, possui um ângulo maior que 90 graus, um ângulo obtuso. Vimos quadriláteros que são divididos em trapézios e paralelogramos, trapézios e paralelogramos, principalmente. E vimos também a questão da circunferência. Sabemos que o círculo é a forma geométrica perfeita de uma redonda. E sabemos também que a circunferência é a linhazinha que delimita esse círculo. A circunferência é formada só por isso. O círculozinho que vem por fora e o ponto central no meio, que seria a origem. Vimos também essa questão na circunferência de arco, que é a distância entre dois pontos pela circunferência. Vimos o raio, que é a distância do centro para a ponta. O diâmetro, que é de uma ponta a outra, passando pelo meio, que é equivalente a duas vezes o raio. Vimos também a corda, que é uma reta secante, ou seja, que intercepta dois pontos na circunferência. Vimos também, por último, agora a questão dos ângulos inscritos e os ângulos centrais. O ângulo central vai ter sempre a mesma medida do arco. E o ângulo escrito vai ter metade do ângulo central. Aqui estão nossas referências. E o caderno futuro de matemática do sétimo ano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.